Estrela Casa Decor Boa tarde! Boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde segunda-feira sua linda mais uma semana começando, que seja uma semana leve, abençoada, a última semana de junho. Gente, daqui a pouco a gente está aqui falando do plantão de Natal, pensando nas festividades de fim de ano de tão rápido que está passando, hein? Ó, está começando mais um A Casa é Sua, eu sou Tati Simon e nós estamos ao vivasso pela sua TVCHD, canal 13.1 e estamos ao vivo também nas nossas páginas de Facebook. Esse celular aqui, você sabe, é para eu conversar com você no Facebook, arroba jfnewsms, live também no arroba cultura e tvc, por lá você pode interagir comigo, pode mandar beijo, boa tarde, manda seus recados aí na live, compartilha a nossa live, faz ela chegar para um montão de gente, mas é neste outro celular aqui que eu converso com você pelo nosso WhatsApp, salvo o meu contato aí ó, 992344539. É o WhatsApp aqui da TVC, a partir de agora, da 1 da tarde, é comigo que você fala aqui no A Casa é Sua. E aliás, é aqui que você ganha aqui então, hein? Não esquece, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho, dia mundial do abacaxi. Que improvável, que nada a ver, até o abacaxi merece um dia. Segunda-feira é o dia do nosso quadro Dica Segura, tem fofoca aqui em casa com o quadro babados e boatos, tem prêmio, tem promoção. Então, peraí, eu quero começar por essa parte aqui no A Casa é Sua hoje, viu? Porque eu quero saber qual que é o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda santa sexta-feira. Só a gente, só o grupo RCN. E nessa sexta-feira, meio-dia, ao vivo, tem mais um sorteio. O segundo, ganha quem compra as empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TVC, que acompanha aqui o A Casa é Sua, enviando a sua selfie aqui no WhatsApp. Bota na tela, meu querido diretor, mais uma vez aqui, ó, o nosso WhatsApp, manda a sua selfie no 992344539, você vai receber uma mensagem, ela é uma mensagem automática, não é golpe, não estranha, você vai receber essa mensagem, aí você clica no link, preenche com os seus dados e, claro, com a senha do A Casa é Sua. A Casa é Sua é pé quente e o país de sorte é Espanha, é a senha aqui de casa. Então, não esquece, Espanha, tá lá, ó, aparecendo na tela pra você. No final do programa de hoje, já vai rolar um pré-sorteio, então, se você ainda não mandou, corre mandar, porque até o final do programa, você tem chance de ser pré-sorteado e aí sua chance aumentada pra sexta-feira faturar um Pix de 500 reais. Ricardo, o que você faria com o Quintão, sexta-feira? Comprava tudo em roupa. Tá bom, depois eu vou perguntar pra minha convidada do dia o que ela faria com o Quintão. Porque a minha convidada do dia, aqui pra gente bater um papo no nosso quadro Dica Segura, é a Mônica Gimenez e hoje a gente vai falar sobre seguro odontológico e os tipos de planos e coberturas. É toda semana uma aula que eu tenho aqui com relação a seguros, né? Hoje é mais um dia desse meu cursinho, então vamos lá pro nosso quadro Dica Segura. E cá estamos nós. Boa tarde, Mônica. Seja bem-vinda. Obrigada. O que você faria com o Quintão? Caiu no seu Pix. Quintão? Pergunta do dia. Hoje? Hoje não, sexta-feira. Comer. Comer. A coisa melhor que comer, não tem. Ai, adoro também. Pedi pizza, pedi hambúrguer, pedi comida japonesa. Ai, Mônica, joga no seu time também. Mas confesso que eu ia pagar a conta. Ai, eu acho. Eu acho que ia dar uma pagada numa conta. Não que R$5,00 fosse pagar todas as contas que a gente tem, mas eu acho que ia dar um alívio. Mas gastar com comida é um luxo. Bom demais. Bom, e por falar em comida, saúde bucal, dando gancho aí pro nosso assunto de hoje, que é plano odontológico, seguro odontológico. Isso mesmo, Tati. Hoje a gente traz esse assunto, esse tema do programa de hoje e é um assunto muito interessante. Porque hoje as pessoas acham que o plano, ele é muito caro. É. E esse seguro odontológico, ele vem aí pra quebrar isso daí. É um plano bem econômico. É um plano, tem o plano individual e tem também o plano familiar. Dá pra você estar incluindo as pessoas da sua família, crianças, tem planos pra crianças. Então assim, é muito bacana. Bacana. Então vamos começar. Então são dois tipos de planos que você já adiantou. O familiar e o individual. É, tem o familiar e o individual e tem também o empresarial, né Tati? Olha que bacana. Isso, pra pequenas e médias empresas. Então pra você que tem uma empresa e quer fazer um plano, é um diferencial pros funcionários, né Tati? Dá pra estar incluindo os sócios, gerentes, funcionários. Então é muito bacana. Benefício interessante. Sim. Então vamos lá, no empresarial, quem pode ser incluído no plano odontológico? É, os sócios, né, da empresa, gerentes e os funcionários também. Familiar de funcionário. Ó, o sim, porém ele vai pagar uma taxa a mais, né, do que dos outros funcionários que não incluiu a família, não incluiu ninguém. Mas dá pra estar incluindo sim, é possível. E quais são os tipos de planos empresariais, Mônica? O que que cobre, você fala, vai cobrir raio-x, prótese, cirurgia, limpeza. Então assim, tem um leque de opção, um leque de tratamentos. Então assim, é muito bacana, é muito completo. Dá pra estar se estendendo aí pra fazer bastante tratamento. O individual, o familiar, ele é igual o empresarial na questão de cobertura? Sim. Na questão de cobertura, sim. E de valores? E de diferencial. Vai valer a pena eu pegar só pra mim? Vale a pena eu pegar um familiar e atender todo mundo lá em casa? Dependendo da quantidade de pessoas, pode ser que o empresarial a gente consegue reduzir um pouquinho o valor. Tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Agora, se você tem um individual e você quer incluir mais uma pessoa, aí... Vale a pena migrar. Vale a pena. Pro familiar. Exatamente. Clientes de plano de saúde, odonto e vida, possuem alguma vantagem de desconto lá fora? Sim, nas maiores redes de farmácia que a gente tem. Então se você tem esse seguro odontológico, esse plano odontológico, você tem desconto nas farmácias. Que bacana. E aqui em Três Lagos são bastante? São, são bastante. Tanto as farmácias que têm esse tipo de desconto, né? Pra quem tem esse tipo de seguro. E dentistas também. A gente tá com uma gama bem grande. Bacana. E como é que vale a partir da vigência dele? Fui lá na Conquista Seguros, gostei, me interessei. Quero aderir ao familiar, pra todo mundo lá em casa. Isso. Dá pra você dividir, tá? No cartão de crédito ou no boleto. A primeira sai boleto, independente se você vai fazer no cartão de crédito ou não. Certo. Você pagou a primeira, 72 horas você já pode utilizar o plano. Que legal. Tem uma outra forma também, só que aí você tem uma carência de 90 dias. Tá? Você paga a primeira, 30 dias. E você tem uma carência de 90 dias pra tá começando a utilizar o plano. Ah, por que que tem esse período? Porque às vezes a pessoa escolhe pra fazer no cartão de crédito total. Entendeu? Então, tem essa carência devido ao pagamento. Agora, você pagou a primeira no boleto, você tem esse prazo de 72 horas. Você já pode utilizar. E, ô Mônica, quando o cliente chega, você acha que é um tipo de seguro que as pessoas até desconhecem? Porque a gente imagina, eu digo por mim como consumidora mesmo, é seguro de vida e seguro de morte. Sim. O donto lógico, a gente nem imagina que é possível ter. Sim. Você acha que ainda as pessoas desconhecem? Sim, desconhece. Desconhece, pra muita gente, é uma novidade. Uma novidade, algo que é muito caro. Sim, exatamente. Nós fechamos esse seguro, Tati, pela Sulamérica. Hum. Né? É uma seguradora que nós temos na corretora. E quem já tem o plano de saúde Sulamérica ou o seguro de vida, ele tem desconto mais ainda no odontológico. Ah, que legal. Então, se você já tem o seu seguro de vida ou o seu plano de saúde, que é o seguro saúde, na Sulamérica, o odonto vai sair bem em conta. É possível pegar só o de odontológico? É possível. É caro? Não, Tati, vai girar em torno de 30 e pouco. Depende, tá? Depende de quantas vezes a pessoa vai fazer, depende a idade da pessoa, mas não é caro. Nada que vai onerar demais nas finanças em casa. Não, não. Que legal. Bom, se alguém de casa ficou interessado e quiser conhecer com mais profundidade os tipos de planos, de coberturas mais detalhado, o caso a caso, né, Mônica, que a gente sempre fala, a gente aqui no bate-papo fala geral, mas quem conhece a realidade é o próprio cliente. Exatamente. É o que vai dar certo pra mim, o que vai dar certo na minha casa, pra minha família. Por isso que é interessante encontrar pessoalmente com você, né, fazer aquele bate-papo individual. Isso. Pra traçar ali quais são os objetivos. É pra gente entender, né, a necessidade de cada cliente, de cada pessoa. E eu falo que esse plano, ele vai agregar, na verdade. Com certeza. Principalmente pra quem tem criança. Eu não sei de quantos meses, tem que levar no dentista, aí você paga uma consulta, você... A hora que vê o valor que gastou. Exatamente. Então você tendo esse plano, você vai poder dar uma estabilidade melhor, né? Sim. Com frequências, visita nos dentistas. Que bacana, Mônica. Vamos só reforçar pro pessoal de casa o contato. Já mudaram de endereço? Nós estamos na Doutor Munir Tomé, tá? 310 Sala 1. A gente tá lá, na da Italina. No centrão da cidade também. No centro da cidade também. Vamos reforçar o contato. É o 996901046. É o WhatsApp. Pode ligar, pode fazer videochamada, sinal de fumaça. Mônica tá aí. 24 horas por dia, 7 dias da semana. É, e qualquer dúvida que todo mundo tiver, pode mandar, pode perguntar. Nós estamos à disposição. Jóia. Mônica, obrigada. Eu que agradeço. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser, hein? Se Deus quiser. Beijo pra vocês. Excelente semana. Obrigada. Vamos fazer uma pausa? Enquanto isso, você vai mandando, manda selfie, manda vídeo, manda o que você quiser aqui no nosso WhatsApp, com a senha Espanha, porque daqui a pouco tem Mari Verdun com babados e boatos e tem o pré-sorteado de hoje, hein? Fica por aí, é rapidinho. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo. Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam as suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Tô aqui na João Silva 311 para te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala pra mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos, porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, um ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Já estamos de volta com a Casa da Sua nesta segunda-feira, sua linda, última semana do mês de junho. E vamos de beijo? Vamos de beijo primeiro com este celular aqui, o celular que eu converso com quem está comigo na live. Live arroba JP News MS, live na arroba Cultura e TVC. E vamos de beijo. Ivanilso da Silva Borges mandando boa tarde. Beijo, querido. Excelente tarde pra você. Quem mais está aqui? Adair Nascimento, Luciene Duarte, Inês Espadaro. Ai, que sobrenome difícil. E Dani Lino, Carlos Cláudia Medeiros, Rosimeire Pereira, Elias Cabral. Beijo pra todo mundo que está aqui comigo na nossa live. E tem um outro recado que vem lá do seu Floresvaldo Quirino. Seu Floresvaldo, beijo grande pro senhor. Excelente início de semana. E ele mandou aqui no nosso bate-papo do Facebook um emoji de beijinho. Então, ó, beijinho pro senhor também, meu querido. Agora vamos trocar de celular, porque esse celular aqui é o celular que eu converso com quem está comigo aqui no nosso WhatsApp. E quem está aqui comigo é a Thaís, que também está já participando da promoção Pix Verde Amarelo. Lembrando que a senha aqui do A Casa Sua é Espanha. O Vinícius também está aqui comigo dando boa tarde. Bebê na barriga já está ligado. Bebê Pietro, ligado desde o TVC agora. Mandou foto e ainda continua aqui ligado no A Casa Sua no WhatsApp da Rô. Quem mais? Deixa eu ver. Fabiana também está aqui comigo no nosso WhatsApp dando boa tarde. Mais um boa tarde da dona Gelinda. Beijo, dona Gelinda. A senhora sempre tão carinhosa dando aqui boa tarde, Tati. Mandou mais cedo. Boa tarde, Israel e Mari. Boa tarde, dona Gelinda. Boa segunda-feira, boa semana pra senhora e pra todo mundo que está aqui, ó, falando no WhatsApp. Pra todo mundo que está aqui falando no nosso Facebook, beijo pra vocês. E chega de mandar beijo, chega de falar com a audiência. Vamos falar agora da vida dos outros? Porque é pra isso que existe o nosso quadro Babados e Boatos. E hoje está o puro veneno. Roda a vinheta, meu diretor. Babados e Boatos. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Segundou. Segundou mais uma semana aqui com vocês. O início de semana do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente merece, que é fazendo o quê? Falando da vida dos outros, com certeza. Que nem diz o Ricardo, o que nós somos? Duas? Araras. Ricardo, senhor nosso cinegrafista aqui da TVC, que fica do lado de lá da câmera, por isso vocês raramente veem ele do lado de cá. Pois é. Mas já apareceu aqui numa casa sua. Já, já apareceu. Mas enquanto ele dá o ar da graça do lado de cá, ele apelidou eu e miga Mari de Araras. Por quê? Porque a gente fala. E a gente fala alto, como que é que ele fala que a gente fala? Qualquer dia eu vou filmar o Ricardo imitando a gente e eu solto esse vídeo aqui no programa. Mas até lá a gente segue achando que isso não é bullying, que isso é brincadeira. Porque se for parar pra pensar, ele tem razão. Ele tem razão. Ele tá muito correto. Ele tá certíssimo. Não julgo. Quem sou eu? Bom, mas enfim, bora falar da vida dos outros, porque eu sei que a lista hoje tá grande. Nossa, e tem muita coisa pra falar. E tem coisa boa, tem polêmica, tem veneno, tem, olha... Tem filho nascendo, olha, tem muita coisa. Então vamos começar. Puxa a fila. Meu diretor, por favor, já pode... Abre as porteiras, por favor. A primeira imagem que eu nem sei por onde eu vou começar hoje, mas... Ah, vamos começar do Wesley Safadão. O Wesley tava... Assumido. Então, bom, é que o forte dele é lá no Nordeste, né? É verdade. Aqui a gente quase não vê ele. Ai, mas eu iria num show dele, hein? Eu iria também, eu acho ele, assim, animadíssimo. Super. Mas falando em shows, amiga, ele cancelou as agendas de shows dele, né? Por enquanto, aí, por uns 15 dias, porque ele está com problema na coluna. Não acredito. É, conforme uma imagem que passou ali, o pessoal tava tendo que ajudar ele até se locomover. Caraca. Porque ele não estava aguentando dor na coluna. O que é? O que é? Ernia, será? Não sei. A única coisa que eu sei dizer é que a idade chega para todos, né? Inclusive, para os ricos e famosos. Com certeza, com certeza. Mas vamos aguardar, aí, então, as próximas notícias do Wesley, né? Da sua equipe, aí, pra falar da agenda de shows dele. E olha... Pô, não tinha Três Lagos no radar, então... Não, não tinha, mas ele... Aquelas bem egoístas, né? Pois é, mas você sabe que ele tá perdendo, né? Porque no Nordeste, agora, festa de São João, festa junina está, assim, a todo vapor. E ele, né, com certeza, devia estar em quase todas. É o segundo carnaval do Nordeste, né? É verdade. De tanto que bomba essa época do ano entre Norte e Nordeste do país. Sim. Pois é. Seguindo a lista? Seguindo, temos... Ah, tem. Nossa, fazia tempo, né? Uma semana. Fazia um tempo já, né? Seis dias. Seis dias. Faz tempo, né? Faz uma semana. Da segunda passada pra essa. Mas, dessa vez, é polêmica. E você sabe qual que é a polêmica? Qual que é a polêmica, gata? Questionamentos por que eles não se casaram ainda. Eles se casaram, sim. Eu lembro que o Leonardo assinou, é... Regata, né? De bermuda e chinela. Sim, bem pleno. Normal. Mas o questionamento é da festa, do casamento na igreja. Entendeu? Aquele que tem um milhão de convidados, flores... Cinco vestidos. Vários cantos, é, vários looks. Entendi. Não teve ainda? Ainda não teve, mas... Mas tinha a data anunciada? Não, eles não anunciaram a data. Eles falaram, sim, que ia casar. Mas a Virgínia, ela tinha esse sonho, assim, mais... Como que eu posso dizer? Genuíno? É, mais forte quando o pai dela ainda era vivo. Ah. Né? Porque ela queria que o pai dela entrasse na igreja com ela. E aí perdeu o pai, assim, não deixou de sonhar ainda. Mas, assim, não quer falar uma data. Até porque ela tá esperando o segundo filho, né? Que é a segunda filha, a Maria Flor. E ela disse que ela não quer casar grávida porque ela quer aproveitar. Ela quer viajar, ela quer beber, né? Errada não tá. Não tá. Eu, assim, tô com ela também. No lugar dela, falei a mesma coisa. A Virgínia vem mostrando que a ordem não importa, né? Não. E ela vem falando também que o que ela falar, tá falado. Ih, hum. Quem manda na relação é ela. Ela deu, então, gravou um dos seus vídeos que ela tem um canal no YouTube, né? Respondendo, dando dicas, falando de onde ela tá, onde não tá, onde vai. Ela respondeu, então, porque muita gente tava perguntando, né, amiga Tati? Ela tava sendo cobrada por quem? Pelo noivo? Não. Pelos fãs. Pelos fãs. Pelos seguidores. Pelos haters, né? Por quem não tem o que fazer. Tava me tava sendo questionada. Quando tiver uma data, amiga Mari vai estar atenta. Com toda certeza, ela traz aqui de novo. Com certeza. Meu nome é pronta. Estarei prontíssima. Bora pra fofoca. Bora pra terceira fofoca? O que vocês separaram aí pra nós? Ai, eu mundo junino. São gêmeas. São gêmeas. Marina e Helena, filha de Veveta. Ah, nossa. Eu nem me conhecia. Eu só trouxe uma fotinha dela de caipira. Coisa mais linda. Porque, ai, é uma cara da mãe. Olha lá que tá... Total. Não, é muito a cara da mãe e uma é a cara do pai. Ah, Veveta. Ai, são gêmeas. Sim. A Veveta, ela quase não posta alguma coisa delas, né? É mesmo. Só que essa primeira fotinha que elas estão de junina foi uma festinha que as duas foram, olha. Ai, meu Deus. É a foto mais atualizada. É, acredito que sim, né? Mais atualizada aí das gêmeas de Veveta. Ô, Migamari, olha, hoje é dia 27 de junho. Estamos a três dias de acabar o mês de junho. E eu ainda não fui em nenhuma festa junina. Oh, meu Deus. Ó. Você ir de casa, por favor. Até as gêmeas da Veveta foram e eu não fui. Até as gêmeas da Veveta. Olha, você ir de casa, mande os convites pra gente. Meu nome é pronta. Nosso nome é pronta. Eu tenho uma roupinha igual das gêmeas. Só quero pôr. Só falta uma fogueira. Falta fogueira. Próximo. Vamos ver o que nós temos de próximo. Você separou pra gente na sequência. Ah, nós temos música nova. Bruni Marrone. Música nova de Bruni Marrone e Henrique Juliano, que chama Deixa Ela em Paz. Essa música já está nos streamings aí de música da vida desde quinta-feira. E olha, é um musicão, viu? Porque... Ah, mas também com essas duas duplas de peso... Não, não tem como, né? Quem aguenta? Nós estamos falando aí, não sei, de... Já estou até pegando no ensino. 40 anos de Bruni Marrone. Caraca. Sei lá, nós estamos falando de 30 anos de Bruni Marrone. Estou chutando, tá? Por baixo, assim. E uns 10 de Henrique Juliano, pode ser. Se vieram em Três Lagoas recentemente, foi um sucesso, né? Um sucesso. Lotou. A senhora foi, inclusive, né? Claro. Meu nome sempre será bom. Sempre pronta. Se falando em Jorge Matheus, Henrique Juliano, como diz minha Gabia... Estou pronta. Estou pronta. E vai ter Henrique Juliano na feira de exposição de Paranaíba também, viu? Olha só. Agora nesse final de semana. Não sabia. Pois é, quem perdeu em Três Lagoas pode ir aqui na vizinha Paranaíba. Pertíssimo. Você já ouviu a nova música? Qual de todas? Essa que você acabou de anunciar. Já? Não, essa daí já, já. É bonita mesmo? Muito bonita. Tem que pegar o lencinho? Muito bonita, sim. É que se trata mais de, tipo assim, deixa ela em paz, entendeu? É meio que perdeu e ela não quer o outro e pede pra deixar... Escutam lá. Só curte, só vai. Escutem lá. Tá bom. Quinta fofoca. Próximo. Quinta, sexta. Já até perdi as contas. Não sei. Ah, como não falar de Clara, né? Essa nem é fofoca, essa é polêmica. Essa é polêmica. Como não falar de Clara Castanho. Eu confesso que fiquei chocada. Também. Uma mistura de... Chocada. Choque, revolta, tristeza, dor. Ela é uma, assim, uma atriz que eu acompanhei a trajetória, né? Ela tendo 21 anos pra mim, ainda parece que ela é uma criança. A gente lembra dela criança. A gente lembra dela criança. Pois é. E quando veio aí a circular essa notícia de que ela foi estuprada, que ela fez adoção, né? Do feto, da criança. E aí várias, na verdade, assim, vários haters, né? Porque contam uma história de um lado, conta de outro. Só que pra quem acompanhou metade ou ainda não sabe de toda essa história, entra no Instagram da Clara, que ela deixou uma carta aberta. Lá ela conta todos os fatos. Ela não dá detalhe de quando foi, onde foi, mas ela conta o sentimento, né? Conta também que tudo que ela fez é tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. O que mais me dói é, assim... A falta de ética do outro profissional que vazou a informação e de um jeito errado. Começando dentro do hospital. Sim. As ameaças. Começando as ameaças. E ela já tinha conversado com esse profissional, que é o Léo Dias, né? E ela já tinha pedido sigilo total. Ele até também publicou uma carta, não sei se você chegou a ver, amiga Tati, mas ele também publicou uma carta de pedido de desculpa, porque é o mínimo, né? Que ele deveria ter feito. A matéria foi excluída do portal? Foi, foi excluída. E ele conta também que havia falado com ela, mas diante de outros... Como que a gente pode falar? Outras páginas ter soltado a informação, ele acabou soltando também, acreditando que Clara teria deixado outras pessoas publicarem. Mas enfim, ainda bem que ele pediu desculpas. É um caso muito doloroso, né? A gente vê as redes sociais, ela cita também sobre as redes sociais, que é um mundo completamente diferente da realidade. De faz de conta. De faz de conta, exatamente. E assim, eu e toda a equipe, ela também tem uma equipe, tem amigos que trabalhou com ela, que tá desejando força aí nesse momento. Então, força, né? Sim. E aliás, amiga Maria, esse assunto vai ser o tema do nosso programa quinta-feira aqui no A Casa Sua, no quadro Explicando o Direito. Nós vamos falar sobre os dois aspectos que a Clara foi alvo, né? O estupro, o que que o Estado, né? O que que o poder público ampara a mulher vítima de estupro. E por outro lado, nós também vamos tratar no programa de quinta-feira, o lado em que ela fez a liberação da criança pra adoção. Ela não quis ser responsável pela criança e a colocou na fila de adoção. O que o próprio Código Brasileiro prevê. E ela agiu dentro da lei. O que que então a mulher pode fazer nesses casos? Nós vamos destrinchar esse assunto. Que é pra não haver dúvidas, margem pra fake news. E que a gente tá vendo na pele da Clara Castanho, mas infelizmente um assunto, uma realidade que é a cada esquina, muito mais perto do que a gente pode imaginar. É verdade. Mulheres são vítimas. É uma violência infelizmente muito enraizada, estrutural aqui no nosso país. Então a gente vai falar sobre isso quinta-feira aqui no A Casa Sua. Não percam, hein? Nem amanhã, nem depois de amanhã. Mas quinta tá imperdível. Ainda dá tempo pra mais um. Bora pra última, porque a gente tem que fazer o pré-sorteio. Verdade, verdade. Vai pra última, amiga Mari. Bom, vamos lá. Acho que é do Jorge agora. Será papai de novo? O que que a gente tem de última? Acho que é do Jorge. Meu querido diretor. Vou gritar na orelha do Matheus e agora ele grita na nossa. É do Jorge. Que será pai pela terceira vez, amiga. Ele já tem o Davido pro seu primeiro casamento. Tem a Sara também com a Raquel. Ela tá, achei que era uma filha. Essa é a esposa dele. Não, é a esposa, a Raquel. Quase assustei aqui agora. E agora ela tá esperando o segundo filho. Não sabemos ainda o sexo, mas assim... Já pensou, bem gêmeos. Já pensou? Não, eu não duvido. Não, se fosse gêmeos eu saberia que tinha dois fetos ali na barriguinha. É? É. Tô lá. Bom, quando você souber... Não, amiga, mas vai que ela fez só o teste de farmácia. Ah, é verdade. Porque daí no teste de farmácia não dá pra saber. Ó, então quando você souber o sexo e quantos bebês tem na barriga da... Da mulher. É, da Raquel. Você conta e a data do casamento da... Virgínia. Virgínia. Você também conta. Fã, né gente? Fã é isso. Já tá ali, ó. Pronta. Miga, cruzando o dedinho pra gente fazer o pré-sorteio do programa. Bora. Pix Verde Amarelo. Quem participou, participou. Quem não participou, participa que ainda dá tempo. Eu ia falar que ainda dá mais? Dá sim. Até sexta-feira, tem a semana inteira. Em 3, 2, 1... O nome da pré-sorteada. Pensa um pouco. E tá lá. Mulher. Adélia Gonzalez Figueiredo, moradora do bairro São João, aqui em Três Lagos. Parabéns, Adélia. E as suas chances foram aumentadas. Aumentadas. Cruza os dedos aí. Seu nome tá lá. Nos pré-classificados. Os pré-sortudos. Quem sabe sexta-feira o Pix vai pra tua conta, hein? 500 reais, Adélia. Faz um churrasco e convida aí, minha Tati. Faz uma festa de São João. Você já mora no bairro São João? É, já faz, usa o nome. Já faz uma festa de São João. Não tem problema que já passou a data. E nós estaremos aí. E 500 reais em festa junina. Amiga, já percebi que você quer mesmo uma festa junina, né? A gente arruma pra... Vamos embora? Vamos. Mas amanhã tem mais A Casa Sua, te espero aqui. Amanhã não é dia que você vai participar aqui. Mas eu tô, ó, aqui, ó, atrás das câmeras. Às vezes na frente também. É. Beijo, miga-mário. Vamos dar tchau juntas no 3? Vamos, no 3. 1, 2, 3. Beijo. Tchau. Tchau. Apoio Estrela Casa Decor.